Deixa eu te dizer uma coisa, se em algum momento você passou por um processo como coachee, como cliente de coaching, fazendo uma sessão de coaching, você foi submetido a trazer experiências passadas, você não estava em um processo de coaching. Isso é muito sério, você não estava em um processo de coaching. Você estava provavelmente em um processo. Se esse sujeito não detém conhecimento da área da saúde, não é um psicólogo que também faz coaching, porque tem muito e eu tenho certeza que tem vários psicólogos na sala, se esse profissional não tem essa experiência, ele não tem experiência terapêutica, ele não tem experiência na área da saúde, provavelmente você estava correndo um grande risco trabalhando questões passadas, muitas vezes de cunho emocional, que não ia necessariamente te apoiar em desbloqueio e resolução no presente especificamente. Isso aqui é no mínimo um ato de irresponsabilidade. O sujeito está sendo irresponsável, antiético e por que não dizer outras coisas aí, outros adjetivos que eu não quero trazer aqui neste nosso momento. Então observe, falou de passado, não é coaching. E uma das palavras mais utilizadas, mas muito utilizadas no mercado por aí afora, é a tal da ressignificação. A ressignificação, ela é algo feito com relação ao passado. E ela funciona sim para vários processos terapêuticos e para vários processos psicoterapêuticos. Só que ela não cabe dentro de um processo de coaching. E não adianta vir com a história de que, ah, mas é que esse processo de coaching que trabalha a ressignificação, ele é um processo humanizado. Deixa eu te dizer uma coisa, todo o processo de coaching é humanizado. Todo o processo de coaching é humano. Por que ele é humanizado? Porque ele precisa de dois seres humanos para esse processo acontecer. Então ele não é robótico, ele não é mecânico, ele não é tecnológico, ok? Ele é humanizado porque ele tem duas pessoas nesse processo. Então o que está em pauta aqui não é a humanidade ou a não-humanidade no processo. Não é a transcendência no processo. O que está em pauta aqui é a busca de referências passadas. Se você for referência passada, você está a um passo de, de repente, entrar em questões e aspectos traumáticos. E aí você pode enveredar por um outro caminho, que muitas vezes você, como coach, não tem conhecimento e não tem habilidade para lidar. Então, o que eu posso dizer? O coach, ele é um personal trainer mental. Personal trainer mental que vai, junto com o coachee, trabalhar para que este exercite o teu cérebro em prol de criar novas estratégias e novos caminhos para sair de onde ele está e chegar onde ele quer chegar. Então, o que eu preciso dizer? Tchau, tchau.